Salve, meus brothers! Receba! Creio que muitos entraram aqui nessa lista pensando Como assim, cara? Jogos de luta em mundo aberto? São jogos estilo GTA? Me explica aí, meu irmão! Calma, calma, não criamos pânico! Dá pra botar essa? Nessa lista que eu resolvi montar aqui pra vocês Basicamente ela está repleta de jogos Onde o seu personagem não precisa utilizar armas pra cumprir as missões Como é que é? Simplesmente tu pega aí teu personagem E sai aí pela cidade metendo uma porrada nos caras E cumprindo todas as missões, entendeu? É mais ou menos isso Ah, e não tem nada a ver com GTA Se é isso que tu quer saber Eu não acredito no que eu ouvi E creio que você vai curtir Se caso você quiser uns jogos aí bem diferenciados E se você curtiu mesmo aqui essa ideia Já mete o soco no like aí Assim você vai ajudar demais aqui o nosso canal E se você é novo aqui nessa beleza de canal Já se inscreve e ativa o sino pra sempre ser notificado, meu caro Deu certo aí? Então vamos lá iniciar essa lista E meus caros, pra abrir essa lista de recomendações Eu coloquei aqui um game bem bacana mesmo Onde tu controla um super-herói bem diferente Ele manja aí de artes marciais, parkour e tudo mais É pra matar gente O jogo aqui é o Skull Mask O que eu digo desse jogo é que a ideia que esse cara teve foi muito boa mesmo Porque temos poucos jogos bons de super-herói nesse estilo E esse é bem bacana Você sai aí pela cidade e mete a porrada em alguns caras Você pode trocar de roupa ou traje, né? Pra ser mais específico E algumas coisas aí secundárias que tu pode fazer É por exemplo Entrar em alguns casas ou prédios E subir lá em cima E fazer uns parcos muito loucos mesmo, cara Fazer o pose de super-herói O pose de super-herói E morreu E esse é um game bem lindo graficamente Pelo menos assim em algumas partes, né? Alguns efeitos que ele tem E ele ainda tá em desenvolvimento Mas mesmo assim Ele é bem bacana mesmo aí pra você dar uma testada Cara, outro game que eu posso recomendar pra vocês E que você também precisa de um celular legal mesmo aí pra rodar Esse game é o My Hero Academia Ele é baseado e também é um game oficial do anime Boku no Hero Ele segue a mesma história do anime Sem mudar muita coisa Vários personagens te dão missões aí pela cidade E quando você entra nessas missões Praticamente você vê cenas ali do anime E depois disso você pode sair aí pela cidade dando porrada em todos os vilões E concluir essas missões E sim, você pode jogar com muitos outros personagens Além do principal Aí você faz as missões conforme mostram no anime Eu gosto muito desse jogo Porque ele segue exatamente a mesma história do anime Ele é super fácil de jogar E é bem lindão mesmo E eu recomendo demais pra você E galera, acredito que sim nessa lista vai ter só game de super-herói Mas enfim O que você tá achando até agora dessa lista? Comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo Semana demora E continuando eu resolvi colocar esse jogo aqui Onde ele é mais em um mundo semi-aberto E esse daqui é uma continuação do primeiro game que era em plataforma Não sabia E nesse aqui você controla um herói Que tem os mesmos poderes do Homem-Aranha E cara, o que você vai fazer nesse game É simplesmente meter a porrada em todo tipo de bandido E chefes de gangues Você luta, luta e luta Até chegar no chefão E assim vai E eu curti muito mesmo a movimentação do personagem E cara, basicamente é tudo do Homem-Aranha Só muda ali a roupa E o nome do jogo, praticamente Não interessa Mas fora isso É topzera, cara E sim, outra coisa que tem nele É que é possível ganhar uma grana E liberar novos ataques e especiais pro seu personagem Eu curti demais jogar ele E com certeza você vai curtir também Tamo quase no fim da nossa lista E os dois últimos jogos também são de super-heróis Mas calma lá, calma lá Porque chegamos aqui na melhor parte da nossa lista O penúltimo jogo que eu vou recomendar aqui pra vocês É o The Amazing Spider-Man 2 Também tem o primeiro que eu recomendo demais também Mas eu prefiro recomendar aqui o segundo Nesse daqui tu controla o autêntico Peter Parker Que é o Homem-Aranha oficial Não tô lembrado não Você sai aí pela cidade em busca de várias missões diferentes pra você fazer E você derrota muitos inimigos e grandes vilões Como o Duende Verde, o Rei do Crime e etc Ixi, mas... Além de dar uns rolês aí pela cidade usando a sua teia Tu pode simplesmente usar outros trajes e apreciar muito E sim, essa beleza não tá disponível mais na Play Store E você pode encontrar ele no meu site Mas calma lá, calma lá Que temos o último jogo Que é o The Dark Nine Rises Que é o jogo oficial do nosso morcegão Cara, tu faz basicamente as mesmas coisas nesse jogo Que tu faz lá no jogo do Miranha que eu mostrei antes Tu sai aí pela cidade metendo uma porrada Em vários bandidos e grandes vilões do Batman Só que aqui nesse daqui tu usa os equipamentos do Batman Tipo a Batmoto ou Batbike Tudo faz Bate leite Tudo errado E tudo mais aí do Batman nas batalhas contra os caras Ou simplesmente tu usa esses equipamentos aí pra dar um rolê pela cidade Eu adoro mesmo recomendar esses dois últimos jogos Mas infelizmente eles não estão mais na Play Store Vocês me falaram agora No meu site eu deixei tudo detalhado pra vocês estarem conferindo lá E cara, chegamos ao final dessa lista insana que eu gostei demais de fazer aqui pra vocês Basicamente só teve jogo aqui de super-heróis Porque mano, é complicado mesmo encontrar jogos de mundo aberto Onde basicamente tu usa só os punhos ali pra acabar com os caras E sim meu parceiro, se você tiver curtido aqui Comente aí pra eu saber E se você chegou até aqui e acha que eu esqueci algum jogo Essa é a oportunidade de você comentar E meus caros, foi divertido demais de fazer essa lista aqui E eu espero que vocês tenham curtido Deixando aquele like aqui pra ajudar o nosso canal E também compartilhar com um amigo Pra conhecer aqui essa beleza de canal E é isso aí galera Fiquem todos com Deus E até a próxima, valeu!